Fala galera, tá chegando a hora de Fluminense no Mundial de Clubes e a gente vai trazer uma super cobertura aqui no canal de futebol. Por isso eu peço a sua inscrição, peço o seu like, quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Primeiro vamos falar sobre reforços, o Bruno Gomes, volante que teve passagem no Vasco, estava agora recentemente no Curitiba, ficou conhecido pelo torcedor, fez um golaço contra o Botafogo aqui no Newton Santos, viu o goleiro adiantado, deu um tapa bonito. É um jogador que não tem constância na carreira, ele faz jogos bons, faz jogos horrorosos, mas o Fernando Diniz está com moral dentro desse time do Fluminense, dentro dessa diretoria, e aposta que esse jogador pode ser sim uma surpresa para a temporada 2024, tanto é que praticamente o Fluminense dá como sacramentada essa negociação. Aí eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre essa possibilidade de o Bruno Gomes ser o novo jogador do Fluminense, ele que teve passagem aqui no Vasco, e agora foi rebaixado pelo Curitiba, deixa aí nos comentários, mas não deixa de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Valeu, beijo grande, tamo junto, qualquer novidade a gente traz aqui para vocês, sempre atualizando, sempre deixando vocês informados de tudo que acontece no mercado da bola. Abraço, tamo junto, e até o próximo vídeo, valeu!